A sede do IML, Instituto Médico Legal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, está sendo ampliada e reformada para melhorar a qualidade do serviço prestado à população. No prédio principal, construído há 14 anos, foram feitas obras de revitalização no telhado, paredes, piso, rede elétrica e de esgoto. Segundo o diretor do IML, André Luiz Roquete, o necrotério também está passando por uma grande reforma. O necrotério está sendo completamente reformado, ele está sendo colocado em lajotas, o piso é de mármore, é uma granitina que está sendo recuperada, revitalizada, as paredes estão sendo colocadas em cerâmicas, fechamento de janela e inclusão de um ar-condicionado com filtragem do ar. E desviamos o fluxo lá dentro, o teto também foi trocado, todo o teto, de modo que o restante nós temos em boa qualidade, essas geladeiras, são 71 gavetas. Então o necrotério está passando por uma reforma bem grande, o ambiente de trabalho vai melhorar muito. A sala de acolhimento, onde é feita a perícia em mulheres e crianças vítimas de violência, recebeu decoração nova. Até outubro, será inaugurada a ala do serviço social, que inclui um jardim. Feita pela polícia civil, a reforma vai custar cerca de 16 milhões de reais. Ela inclui a instalação de uma estação de tratamento de esgoto e a construção do prédio, do núcleo integrado de perícias, nesta área onde hoje é o estacionamento do IML. Segundo o superintendente de polícia técnico-científica em exercício, José Roberto Costa, a nova estrutura está prevista para ficar pronta em 2015 e vai agilizar a liberação dos laudos. Toda a perícia criminal que hoje é realizada na região central de Belo Horizonte, ela vai ser trazida para cá e esse prédio poderá abrigar todos os tipos de perícias que eles executam, como perícia de exame de DNA, exame de balística, exame de pertences encontrados em locais de crime, exames de engenharia civil, exames de datiloscopia, bem como exames de documentos. Também será feita a revitalização dos jardins em volta do IML e no terreno ao lado está sendo construído o serviço de verificação de óbitos, que emite laudos de mortes não violentas. A obra fica pronta até o fim do ano e é resultado de uma parceria entre a Polícia Civil, Secretaria de Estado de Saúde e Prefeitura de Belo Horizonte. E aí, para você identificar o lugar...